Olá, meus amigos! Bem-vindos, retornamos para mais um vídeo de respostas às perguntas da série do Santuário. Estou aqui com o Anderson, do canal História na Profecia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Estão ali fazendo uma série sobre as sete igrejas, inscreva-se aqui também. E vamos aqui para a pergunta do Eliabe de Almeida Araújo. O santuário no qual o véu rasgou era construído de pedras, mas lá não fala que a porta se quebrou, mas o véu que se rasgou. Então, como harmonizar? Existia uma porta ou um véu entre o santo e o santíssimo, quando Cristo morreu? E aí, Anderson? Eliabe, agradecemos pela sua participação, por ter assistido aos vídeos e ter deixado aqui essa interessantíssima pergunta. Uma pergunta que nos ajuda a esclarecer esse ponto e transmitir mais informação a respeito do santuário para todos os que acompanharam a série do Santuário da Unção do Santíssimo. Veja bem, Eliabe, o que ocorre é o seguinte. O santuário terrestre teve uma história. E nessa história, o santuário terrestre passou por diferentes fases. Primeiramente, existiu o tabernáculo do deserto. Esse tabernáculo do deserto foi erguido enquanto o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto. E ele continuou sendo usado depois que o povo entrou na terra de Canaã. O santuário foi estabelecido lá, num lugar chamado Siló. Posteriormente, Davi pretendeu construir um templo de pedras, um templo maior na cidade de Jerusalém, mas Deus determinou que ele não fizesse isso e que quem erguesse o templo fosse seu filho, Salomão. E Salomão o fez. Davi reservou material, juntou material para que Salomão pudesse empregar na construção do templo e também preparou uma planta do templo e Salomão realmente edificou esse templo. Esse templo existiu durante alguns séculos, mais ou menos aí uns 400 anos, e depois foi destruído pelos exércitos da Babilônia em 587 a.C. e ficou em ruínas durante algumas décadas, sendo depois reconstruído por Zorobabel. Aí nós dizemos que é o segundo templo, é o segundo templo em Jerusalém, templo feito de pedras. Depois que ele foi reconstruído por Zorobabel e completado por outros, embelezado por outros, esse templo reconstruído por Zorobabel foi usado aí por cerca de uns 500 anos, mais ou menos, e foi todo reformado, eu diria que propriamente reconstruído pelo rei Herodes, o Grande, rei da Judéia. E esse templo reconstruído ou ampliado e reformado por Herodes, durou aí cerca de uns 90 anos, mais ou menos, quando então foi destruído pelos exércitos do Império Romano, sob a liderança do general Tito. Bem, quando nós dissemos na série do Santuário e da Unção do Santíssimo, que o templo de Jerusalém não tinha somente o véu, mas tinha portas, nós estávamos nos referindo ao templo de Salomão. O tabernáculo do deserto, que também foi usado depois que o povo entrou em Canaã, não tinha portas que se moviam, tinha somente os acessos que eram cobertos por um véu, o véu do santo e o véu do santíssimo. Eram divididos ali pelo véu, né? A área interna do tabernáculo era dividida por um véu, que é o véu que separava o santo do santíssimo. Agora, o templo de Salomão, e aqui é uma coisa importante para todos entenderem, tinha portas e também tinha o véu. Que fique bem claro isso. O templo de Salomão tinha portas e também tinha o véu. Vamos ver os textos que comprovam isso. O primeiro texto que nós vamos ler, dentre vários, há outros textos, mas vamos ler um em especial, é 1º Reis, capítulo 7, versículos 48 a 50. 1º Reis, capítulo 7, versículos 48 a 50. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, as bacias e os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o santo dos santos e as das portas do santo lugar do templo também de ouro. Então o texto fala das dobradiças e das portas do lugar santo e do lugar santo dos santos. Então o templo de Salomão tinha portas para o lugar santo e portas para o lugar santíssimo. Mas além das portas, havia também o véu. Havia também o véu. Vamos ver a comprovação disso? 2º Livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 14. Também fez o véu de estofo, azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Muito bem, então se fala aí também do véu. É importante ressaltar o seguinte, esse templo de Salomão tinha algumas diferenças e muitas semelhanças em relação ao tabernáculo que Moisés tinha erguido no deserto. Mas essas diferenças foram definidas por revelação divina. Aqui no 1º Livro de Crônicas, no capítulo 29, eu gostaria de ressaltar alguns versos que nos mostram que o templo de Salomão foi erguido conforme o que Deus tinha revelado. Tiago, leia para nós, por favor, 1º Livro de Crônicas, capítulo 28, na verdade. Capítulo 28, vamos ver aqui os versos 11 a 13. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E agora leia para nós, por favor, o versículo 19. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. Então essa planta que Davi entregou a Salomão tinha sido dada por mandado do Senhor, por revelação divina. Então as semelhanças e as dissemelhanças entre o templo de Salomão e o tabernáculo erguido por Moisés foram definidas por Deus, por revelação divina. Bem, agora, com respeito ao templo reconstruído por Herodes, que faz parte daquele período que nós chamamos de período do segundo templo, que é o templo reconstruído após ter sido destruído pelos exércitos da Babilônia, a informação não é muito clara. Mas os dados que nós obtemos por meio das obras de Flávio Joséfo, sacerdote, general e historiador judeu do primeiro século, dão a entender, dão a entender, embora não seja possível afirmar com total certeza, que o templo de Herodes não tinha uma porta separando o santo do Santíssimo e apenas um véu, somente um véu. Havia sim uma porta na entrada para o lugar santo, mas não uma porta, queremos dizer assim, uma porta, não somente o marco da porta, mas a porta mesmo de madeira, a folha da porta com a qual se poderia, que poderia ser aberta ou não, tudo dá a entender que o templo de Herodes só tinha a folha da porta que dava entrada para o santo e não uma porta ali entre o santo e o Santíssimo. Aparentemente, só havia mesmo o véu e não uma porta. Então, essas são as informações de que nós dispomos com respeito ao templo de Herodes. A informação provém dos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo. Ok, Eliabe. Ok, Anderson. Vamos então para a próxima pergunta? Vamos. Roberto França Kalsen. O que fazer então quando o espírito de profecia afirma que a porta aberta em Apocalipse 3 e 4 é a porta do Santíssimo, aberta em 1844, onde se inicia o juiz investigativo? Essa é a pergunta do Roberto. Outro perfil, Turma da Floresta do Reserva de Abaitara. Ele coloca assim, P.E., que eu imagino seja a abreviação para primeiros escritos. Sim. Primeiros escritos afirma quando se refere à porta vista por João. Esta porta não foi aberta antes de 1844. E aí? O que nós vamos dizer? Qual é o texto mesmo a que eles se referem? O espírito de profecia diz que a porta de Apocalipse 4 e 5 é a porta do Santo ou é a porta do Santíssimo? Bem, também queremos agradecer a participação do Roberto França e também da pessoa que usa o perfil Turma da Floresta da Reserva do Abaitara. Agora, agradecemos pela participação de vocês, sempre é importante para enriquecer o nosso diálogo sobre as Escrituras Sagradas. Tiago, o que acontece aqui, com os comentários desses nossos queridos irmãos, é que eles observaram o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Você teria como ler esse texto para nós? Porque toda a discussão, todo o debate aqui, nosso saudável debate, começa com esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Acho que o texto importante aqui é a primeira parte do verso, né? Exatamente. Bem, no livro Primeiros Escritos, aqui na página 42, traz um capítulo chamado A Porta Aberta e a Porta Fechada. E de fato, aqui em Primeiros Escritos, nós lemos, vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. E aí Ellen White cita o texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 8 e 8. Dá a referência de Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Exatamente. Na página seguinte, na página 43, Ellen White diz ainda, Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar Santíssimo que ele abriu em 1844. E há outras declarações mais de Ellen White nesse sentido. Mas, o que acontece? Quando os nossos queridos irmãos leem essas declarações de Ellen White, e lêem Apocalipse capítulo 3, versículo 8, percebem que ela está dizendo que Apocalipse capítulo 3, versículo 8, fala que a porta se abriu para o Santíssimo em 1844. E que essa porta aberta que aparece aí em Apocalipse 3, verso 8, é a porta do Santíssimo. É isso que eles percebem. Daí, eles concluem que a porta aberta mencionada em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, seja a mesma, seja a mesma porta de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas os nossos queridos irmãos não perceberam que Ellen G. White em nenhum momento cita Apocalipse capítulo 4, versículo 1 para falar da entrada de Jesus no Santíssimo. O texto é de Apocalipse 3, 8. 3, verso 7, 8. Sempre que Ellen G. White fala da porta aberta, referindo-se ao lugar Santíssimo, à entrada de Jesus no Santíssimo, e cita o livro do Apocalipse, ela usa o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, 8. Nunca Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Então, essa é a primeira observação que nós precisamos fazer com ênfase. Ellen G. White não cita Apocalipse capítulo 4, versículo 1 para falar da abertura do Santíssimo. Bem, nós temos que nos lembrar de uma coisa óbvia, que é a de que o santuário tem duas portas, a porta para o santo e a porta para o Santíssimo. Tanto é que nesse texto que eu acabei de ler, ela fala que em 1844, Jesus fechou a porta do lugar santo e abriu a porta do lugar Santíssimo. Então, existe a porta do lugar santo e existe a porta do lugar Santíssimo. Sendo que o santuário tem duas portas, nós não podemos rapidamente, arbitrariamente, dizer, ah, a porta do capítulo 4, versículo 1, é a porta do Santíssimo. Não, essa seria uma conclusão apressada, sem aprofundamento, sem embasamento, que nós não podemos fazer, não podemos chegar a essa conclusão dessa maneira. Nós precisamos investigar o assunto com mais profundidade. Bem, nós já vimos aí que Ellen G. White aplica Apocalipse capítulo 3, versículo 8, para a entrada de Jesus no Santíssimo, para a porta do Santíssimo que se abriu. Ela não faz isso para Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Além disso, quando nós vamos aqui para o livro O Grande Conflito, conforme nós mostramos exaustivamente na série do santuário, e abrimos o livro O Grande Conflito, no capítulo de número 23, que se chama O Santuário Celestial, Centro de Nossa Esperança, em português, nós encontramos aqui a seguinte declaração de Ellen White. Os lugares santos do Santuário Celestial são representados pelos dois compartimentos do Santuário Terrestre. Sendo em visão concedida ao apóstolo João vislumbrar o Templo de Deus nos céus, contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo, que diante do trono ardiu. E ela cita Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Está a referência aqui no texto. Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o porco as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E ela faz referência a Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Está aqui no texto. E aí ela conclui. Ouçam bem a conclusão. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do Santuário Celestial, e viu ali as sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e altar de incenso do Santuário Terrestre. E depois ela continua. De novo, abriu-se no céu o Templo de Deus, e ela dá a referência de Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Pois bem, com base nesse texto aqui, nós percebemos que para Ellen G. White, as sete lâmpadas de fogo que João viu em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, são o grande original do candelabro. E o altar de ouro sobre o qual se oferece incenso em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, são o grande original do altar de incenso que havia na Terra. Aquele altar de incenso que havia na Terra era uma cópia. Então, em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, em Apocalipse 8, em Apocalipse 9, João está descrevendo a primeira grande divisão do Santuário, o lugar santo do Santuário. Aquela porta aberta no capítulo 4, versículo 1, necessariamente tem de ser a porta de entrada para o lugar santo, o primeiro compartimento, a primeira grande divisão do Santuário. Não pode ser a porta do Santíssimo. Alguns, como nós falamos, Tiago, na série do Santuário, alguns podem raciocinar assim, não, na verdade, a porta ali é para o Santíssimo, mas a porta está aberta e João então olha para o lugar santo e também vê o candelabro e vê o altar de incenso, que são móveis do lugar santo, da primeira divisão do Santuário. Mas não pode ser isso, porque no capítulo 11, versículo 19, veja aí na sua Bíblia, lá na sétima trombeta, no tocar da sétima trombeta, João diz, abriu-se então, esse então é importante, abriu-se então o Santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu Santuário. Até Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, João não tinha visto a Arca da Aliança, mas ele já tinha visto sete lâmpadas de fogo e altar de incenso. Isso é prova definitiva. Eu nunca encontrei nenhum material que conseguisse superar essa prova de que todo o ambiente que João descreve, em Apocalipse, capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, até o versículo 18, é o lugar santo do Santuário. Só no capítulo 11, versículo 19, é que o Santíssimo se abre. Portanto, a porta aberta do capítulo 4, versículo 1, tem que ser a porta do lugar santo. Além disso, quero destacar, podemos colocar na tela, para não tomar muito tempo agora, que Ellen G. White diz expressamente que quando João contemplou a Arca da Aliança, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, ele ali estava vendo o Santíssimo. Ela fala isso expressamente. E que esse texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, se cumpriu em 1844. Foi em 1844 que o Santíssimo se abriu? Abriu-se conforme o texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. É isso que eu quero destacar. O texto pode ficar aí na tela. Para falar da abertura do Santíssimo, Ellen G. White não cita Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Ela cita Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, se cumpriu em 1844. E Irã Madison, no seu manuscrito, em que ele relata a sua experiência da visão no campo, também diz que esse texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, se cumpriu ali, no décimo dia do sétimo mês, no ano de 1844, conforme o nosso calendário, em 22 para 23 de outubro de 1844. Então a gente conclui que a porta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, não é a mesma porta de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Não é a mesma porta. A porta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, essa porta aberta do capítulo 3, versículo 8, é a mesma porta de Apocalipse, capítulo 11 e 19, e não a porta de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E por fim, para encerrar, também quero ressaltar algo que nós comentamos na série do Santuário, eu remeto os que estão assistindo a este vídeo, para reverem lá o vídeo 4, o vídeo 5 e o vídeo 6, esses vídeos, o 4, o 5 e o 6, em que nós mostramos que, no último capítulo de O Desejado de Todas as Nações, falando da ascensão de Jesus ao céu, no ano 31, Ellen Jehoade descreve quando Jesus comparece perante o Pai, toda a cena que ela descreve é a cena de Apocalipse, capítulo 5. É a cena de Apocalipse 5. Ela, inclusive, cita versos de Apocalipse, capítulo 5. Então, Apocalipse, capítulo 5, fala da chegada de Jesus ao céu, na sua ascensão definitiva, a sua apresentação ao Pai na sua ascensão definitiva e a sua entronização ao lado do Pai quando ele subiu aos céus e deu início ao seu ministério no lugar santo do Santuário Celestial. Então, resumindo, Ellen White não possui nenhum texto que fala que a porta do capítulo 4 e 5 é a porta do Santíssimo. Quando ela fala de porta do Santíssimo, ela cita Apocalipse 3, 8 e Apocalipse 11, 9. E quando Ellen White cita Apocalipse 4 e 5, ela está se referindo à porta do Santo. Exatamente. Então, vamos para a última pergunta do vídeo de hoje. Ela chegou a nós por outros meios. Uma pessoa que assistiu a série me perguntou pessoalmente quais eram as evidências da existência de dois tronos. porque normalmente ele estava com a impressão de que havia apenas um trono. Mas há uma teoria adventista de que o trono é móvel. Na série nós apresentamos ali no vídeo 5 que o que é móvel é o carro de nuvens. Então, o carro de nuvens faria esse transporte entre um trono e outro. Mas tronos, haveria dois tronos. Então, quais são as evidências escriturísticas da existência desses tronos? Tiago, a pessoa que fez contato com você pelo que você me disse indaga se existem outras evidências da existência desses dois tronos. Na verdade, não. As evidências existentes são aquelas que nós apresentamos na série do Santuário da Unção do Santíssimo. Vídeo 5. Exatamente. Essa conclusão da existência de mais de um trono é uma consequência inafastável dos dados disponíveis. Se nós não concluirmos pela existência de dois tronos, nós faremos com que os textos entrem em contradição. Não é porque nós queremos, Tiago quer que exista dois tronos no Santuário. Não. É porque quando nós vamos aos textos dos autores inspirados, nós percebemos a existência de dois tronos. E se não aceitarmos a existência de dois tronos, além ou afora do trono no carro de nuvens, nós faremos com que os textos se contradigam. O que ocorre? Quando nós examinamos os dados disponíveis em Apocalipse, conforme já relembramos aqui mesmo neste vídeo, nós concluímos que o trono de Deus que é mencionado em Apocalipse capítulo 4 e em Apocalipse capítulo 5 está no lugar santo. Não há como escapar a essa conclusão. E por que não? Porque João entra por uma porta aberta, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, vê um trono armado no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, e diante do trono ele vê sete lâmpadas de fogo, que são o original do candelabro. Temos de nos lembrar de que Moisés recebeu ordem de fazer o tabernáculo do deserto conforme o modelo mostrado no monte. Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz isso, por exemplo, dentre outros textos. E depois, João vê um altar de ouro, que é um altar de incenso, sobre o qual um anjo queima incenso. Ele está com um incensário, recebe incenso para queimá-lo sobre o altar de ouro que está diante do trono, com as orações de todos os santos. Então, esse altar é o altar de incenso, que é um móvel do lugar santo da primeira divisão do santuário. Portanto, todos esses dados, esse do altar de ouro encontra-se em Apocalipse 8, versos 3 e 4, também em Apocalipse 9, versículo 13, todos esses dados indicam que aquele ambiente em que João está é o lugar santo do santuário. E como ele não menciona a Arca da Aliança aí, e só menciona no capítulo 11, versículo 19, quando uma nova porta se abre, porque o texto diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A única maneira de coordenar todos esses dados é entender que o trono ali está no lugar santo do santuário celestial. bem, mas nós sabemos que ela, em Jehoite, viu também o trono no Santíssimo, porque ela foi levada ao Santíssimo e ela viu o trono de Deus entre os querubins, acima dos querubins e entre os querubins, sobre a Arca da Aliança, voando por cima da Arca da Aliança, sendo que o propiciatório, a Arca da Aliança, é o escabelo dos pés do Senhor. Então existe um trono Santíssimo, conforme os textos que nós já apresentamos na série do santuário. Nós convidamos novamente os irmãos a verem lá os vídeos 4, 5 e 6, especialmente os vídeos 4 e 5 que tratam desse assunto. Então, se o trono em Apocalipse está no lugar santo, se o trono que ela, em Jehoite, viu em algumas de suas visões registradas no livro Primeiros Escritos, está no Santíssimo, somos forçados a concluir que existem dois tronos. Aí alguns dirão, não, mas o trono é móvel, o trono que está no santo é deslocado para o Santíssimo. Poderíamos até aceitar essa ideia. Eu, o Tiago, poderíamos aceitar essa ideia, se não fosse pela revelação que foi registrada no capítulo, o fim dos 2.300 dias, que também está em Primeiros Escritos. Ali, e eu estou aqui com o livro Primeiros Escritos, Ellen Jehoite diz, viu um trono e assentados nele estavam o pai e o filho. E depois, ela diz assim, viu o pai erguer-se do trono, já na página 55, e num flamejante carro entrar no santo dos santos para dentro do véu e assentar-se. Então, o pai se assenta do trono, sobe no carro flamejante, vai para o santo dos santos e lá ele se assenta. Mas aí ela diz, então Jesus se levantou do trono. Ora, o pai primeiramente vai para o santo dos santos e se assenta, mas Jesus ainda não tinha se levantado do trono. Depois, Jesus se levanta do trono. A única maneira lógica de compreender essa descrição é de que existe um trono no santíssimo em que o pai se assentou e de que existe um trono no santo em que Jesus continuava assentado e depois ele se levantou desse trono. A única maneira de fazer pai e filho estarem sentados em tronos, em lugares distintos, é que haja mais de um trono. Além disso, é dito o seguinte, que Jesus se levanta do trono e a multidão que está diante dele é levada por ele para fora. E aí ele diz assim, esperai aqui, vou a meu pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. E aí é dito, então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo circundado por anjos veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo onde o pai se assentava. E depois disso, ela diz o seguinte, voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Então o trono continuava lá no lugar santo e um grupo continuava curvado perante o trono. eles não sabiam que Jesus o havia deixado, que Jesus havia deixado aquele trono. Satanás parecia estar junto ao trono procurando conduzir a obra de Deus. Aí alguns, por causa da descrição de um grupo em oração diante do trono e porque Ellen White diz que Satanás parecia estar junto ao trono tentando conduzir a obra de Deus, são levados a dizer que essa visão não deve ser levada em consideração. Porque Satanás não está no céu, porque a multidão e oração não está no céu. Nós precisamos nos lembrar de que pela fé nós somos convidados a entrar no santuário. Hebreus capítulo 4 versículo 16 diz acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça. Aquela multidão que acompanha Jesus para fora até o lado de fora é a multidão que estava atenta à palavra de Deus, que estava atenta à movimentação e à mudança no ministério de Jesus no santuário celestial. Aquela multidão que continuou curvada, aquele grupo que continuou curvado perante o trono e não percebeu que Jesus o tinha deixado era a multidão de crentes indiferentes que não estavam atentos à mudança do ministério de Jesus no santuário celestial por não pesquisar as escrituras a fundo. Então, todos eles são representados como se estivessem no santuário porque nós somos representados na Bíblia como se estivéssemos no céu, embora fisicamente não estejamos lá. É um recurso até muito comum no livro de Apocalipse. Muito comum no livro do Apocalipse. O povo de Deus é chamado no Apocalipse do grupo que habita o céu, que está no céu, os que habitam o céu. Bem, e Satanás ele aparece ali como aquele que parecia estar junto ao trono. Ellen G. White não disse que Satanás estava no santuário, que ele estava junto ao trono, mas que ele parecia estar junto ao trono. O que significa isso? Que Satanás estava fazendo uma ilusão, ele estava iludindo o povo de Deus, estava confundindo o povo de Deus, ele parecia estar junto ao trono como se ele fosse Jesus, fazendo as vezes de Jesus para que o povo não percebesse que tinha acontecido uma mudança no ministério de Jesus no santuário celestial. Então esse texto de primeiros escritos é sim relevante, é importante, porque mostra a existência de dois tronos, além do carro de nuvens, e de acordo com Ezequiel, capítulo 1, sobre o carro de nuvens existe também um trono, pois o carro de nuvens é o carro que conduz a divindade, então esses são os elementos disponíveis. E por fim eu quero ressaltar algo que comentamos na série do santuário. Esse texto que aparece no capítulo fim dos 2.300 dias em primeiros escritos foi publicado em diferentes momentos por Ellen White. E numa versão mais antiga que foi publicada ainda nos primeiros anos do adventismo do sétimo dia, bem ali no começo, havia uma frase uma sentença que não aparece em primeiros escritos nesse capítulo. E ela diz assim, lá, referindo-se ao santíssimo, eu vi tronos que eu nunca tinha visto antes. É nesse mesmo relato, ela falando o santíssimo diz, lá eu vi tronos que eu nunca tinha visto antes. Se o trono que ela viu no santíssimo, os tronos que ela viu no santíssimo ela nunca tinha visto antes, então o trono em que o pai se assentou no santíssimo não poderia ser o trono do lugar santo, porque o trono do lugar santo ela já tinha visto antes. Então quando Daniel diz que foram postos uns tronos, o que ele está dizendo é que os tronos foram colocados no lugar santíssimo preparando o ambiente para iniciar o juízo, para o começo da obra do tribunal, do juízo investigativo, e não que o trono do pai do lugar santo tenha sido transferido para o lugar santíssimo. Então, concluindo, nós podemos dizer que esses dados todos só tem como ser coordenados, harmonizados, de maneira satisfatória, se nós entendermos que existe um trono no lugar santo, do jeito como aparece em Apocalipse, também no capítulo fim dos 2300 dias em primeiros escritos, e um trono no lugar santíssimo, conforme aparece em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, e em algumas visões de Ellen G. White registradas no livro Primeiros Escritos. Então, meus queridos amigos, espero que vocês tenham apreciado, vamos nos despedir aqui, e no próximo vídeo retornaremos com mais perguntas e mais respostas. Um abraço a todos!